Você certamente já ouviu falar de uma saídinha de banco. Você é cliente de um banco, vai até lá, tira dinheiro e alguém está de olho em você. Na saída, te assaltam. Crime comum. Mas você vai ver agora imagens exclusivas que mostram uma ação, Mariana, de uma quadrilha que fingia estar sendo vítima de uma saídinha de banco em São Paulo. Falsa saídinha. Funciona assim. O criminoso faz o saque de dinheiro no banco, sempre de alto valor, e aí os comparsas simulam o assalto do lado de fora. A suposta vítima, que na verdade é alguém que também faz parte desse esquema, volta à agência para pedir a restituição do valor. Um carro branco entra no estacionamento de um banco no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo, no início da tarde do dia 14 de março. É o início de um crime. O veículo é dirigido por Giovanni Gonçalves da Silva. Ele estaciona na garagem externa, que tem uma saída de pedestres para a rua. Imagens de câmeras de segurança da instituição financeira, obtidas com exclusividade pela Record, registram o momento em que o rapaz passa pela porta giratória e espera pelo atendimento. Ele passa o tempo todo no celular até ser chamado ao guichê. Apresenta um documento, passa o cartão em uma máquina e digita uma senha. Depois de alguns minutos, o atendente sai e volta com uma sacola de papel com 85 mil reais. O saque havia sido pré-agendado. O dinheiro é conferido e Giovanni vai embora. A transação bancária dura cerca de 20 minutos. Ele caminha pelo estacionamento e, ao entrar no carro, um homem de camiseta preta aparece pela lateral da garagem, abre a porta do veículo e, em poucos segundos, sai correndo, como se tivesse praticado um roubo e levado o dinheiro. A suposta vítima do assalto volta ao banco às pressas. Em seguida, vai à delegacia prestar queixa. Apareceu uma pessoa aqui na delegacia, registrou um boletim de ocorrência de roubo, uma quantia expressiva, aproximadamente 85 mil reais, que ela havia ido sacar esse dinheiro numa agência bancária aqui da região e que criminosos teriam roubado essa quantia no interior da agência ainda, nas dependências da agência. O fato chamou a atenção. Durante as investigações, os policiais receberam uma ligação anônima de uma mulher que fez uma denúncia sobre o caso. O roubo, na verdade, não passava de uma farsa. Aqui na delegacia, os agentes interrogaram Giovanni. As informações passadas pela suposta vítima revelaram que ele não morava no bairro do Tatuapé e muito menos na região. Também não tinha um histórico financeiro para movimentar uma quantia grande de dinheiro e nem soube explicar a origem dos recursos. Acuado, Giovanni confessou o crime. Os agentes fizeram uma busca na casa de Giovanni e apreenderam uma pistola. A mesma arma que ele aparece segurando nessa foto, encontrada no celular do golpista. A partir daí, os investigadores descobriram um grupo criminoso que aplicava o golpe da falsa saídinha de banco para pedir ressarcimento às instituições financeiras. O rapaz de camiseta preta que faz a abordagem a Giovanni no estacionamento do banco ainda não foi identificado. Mas a polícia já sabe que o líder da quadrilha é José Alessandro Nunes. O veículo branco dirigido por Giovanni estava no nome da esposa de José Alessandro. Geralmente, eles davam golpe em diversas vítimas pela internet. Quando eles juntavam um montante, eles depositavam numa conta de um dos integrantes do bando, sacavam esse dinheiro, simulavam o roubo e aí também aplicavam o golpe contra o banco. Então, eram as vítimas diversas pela internet, vítimas que perdiam alguns valores e depois o banco também era valor e eles dobravam os valores dos golpes praticados. E esse não foi o primeiro caso de falsa saídinha de banco planejada por José Alessandro. As investigações revelaram que já existiam pelo menos outros três boletins de ocorrência registrados em 2019, 2021 e no ano passado de roubo de dinheiro em estacionamentos de bancos depois de saques bancários. Para a polícia, a quadrilha tinha sempre o mesmo modo de agir. Eles escolhem agências bancárias em que o estacionamento fica no interior da agência. É uma característica peculiar que a gente identificou na investigação. E após essa identificação dessa agência, indicação da agência que seria boa para o tipo de ilícito, aí eles depositam dinheiro, abrem a conta na agência, manuseiam, movimentam um pouco a agência para dar um aspecto de cliente fidedigno. José Alessandro tem uma extensa ficha criminal. Ele tem cinco passagens pela polícia por estelionato desde 2005 e chegou a ser indiciado por este tipo de crime. Também foi investigado por suspeita de liderar um esquema criminoso que vendia caminhões em leilões falsos. A polícia já reuniu provas para indiciar José Alessandro, Giovanni e outras três pessoas. Todos são da mesma cidade, Penedo, no estado de Alagoas. A defesa de José Alessandro Nunes e Giovanni Gonçalves da Silva disse ser fantasiosa a investigação de suposta quadrilha que simulava falsa comunicação de crime referente a saques em espécie em agências bancárias.